Música Muito bem, bem vindos aqui a Ribeira do Pombal no estado da Bahia, ano de 2017, mais um da TV Viu pra você no apoio Na verdade é uma festa realizada pela Pombal FM, nossa cidade de comunicação, também focos, produções e apaixonadas do forró Ao meu lado essa dupla que vai se apresentar já já, daqui a pouquinho vai ter Marília Mendonça e antes a gente teve Daniel Vieira Viu deixou, é o chefe, é o nome do padrão, bem vindo a Ribeira do Pombal Obrigado, mais uma vez a gente aqui marcando presença, dessa vez no evento grandioso também com ela a Rainha Marília Mendonça E pra gente é um prazer estar aqui marcando presença mais uma vez em Ribeira do Pombal Que a gente considera nossa segunda casa aproveitando pra mandar um abração pra TV Viu né meu parceiro É batata Pois é meu parceiro, a gente agradece demais a galera de Ribeira do Pombal Tem nos abraçado de uma maneira imensa e é muito bom participar de festas com grandes artistas É feliz demais pra gente e a gente tá feliz demais daqui essa noite pra fazer essa galera aí ó Sacudir e balançar, vai ser bom demais Na sexta-feira vocês realizaram também um evento de vocês em Cipó com casa cheia, unha pintada e várias outras atrações, Nildo Foi rapaz, nossa cidade, nossa grande Cipó, a querida Cipó que a gente ama de coração E graças a Deus foi um show belíssimo, muita gente, a galera chegou junto e com certeza hoje vai ser daquele jeito também né meu parceiro Dá pra balançar? Dá pra balançar sempre, Nildo é Show sempre vai balançar, é isso aí Qual é o nome do patrão? Ô, o nome da banda é o nome do patrão Isso é Nildo é Show, tamo junto Muito bem, tá aí pra vocês, Nildo é Show, batata aqui em mais uma da Pombal FM Música 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 Música